Galera, eu entrando no meu jogo, olha com o que eu me deparo aqui, mano. Olha esse nível, meu Deus do céu, tá repreendido. Vai de ré, satanás. Mas agora que vocês estão aí, deixa o likezão no vídeo. Vamos bater uma meta de 80 likes, pode ser? 80 likes tá de boa, né? E é isso, mano. Vamos pra gameplay. Vambora. Cadê o cara? Eu tenho que tirar essa mira, velho. Vai, boa. Não sei nem como que eu vi o cara. Hum, tem mais um aqui. Vinguei nosso parceiro. Oxe, o carinha não voltou, não? O bot está voando, velho. Nem viu, cara. Só atirei. Nossa, o cara pegou a kill ainda, mano. Meu Deus. Meu Deus, é o player. Meu amigo. Estão achando que o cara era amigo, tá ligado? Hum, não dá mais pra salvar ele. Eu tinha visto o cara aqui, mano. Ó, tem passos aqui. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Hum, cara no drop ali. Hum, cara no drop ali. O que é isso? Minha tela não vira. Ficou duro o bagulho. Ai, nossa. A senha se alterou de novo, sozinha. Igual aquela última vez, rapaziada. Olha isso, mano. O bagulho douraço. Ó, tô passando o dedo inteiro na tela, ó. Ele só vira isso. Tentar ganhar mesmo desse jeito. Acabou. Esse aqui é o cara que matou nosso colega. Beleza. Caraca, o cara fez 22 kills. Meu Deus, tá de parabéns, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.